Esse é o Samsung Galaxy S2 e eu vou mostrar um pouquinho aqui dos 4 hubs que ele tem Social Hub, Music Hub, Reader's Hub e Game Hub O primeiro Social Hub é obviamente para você conectar suas redes sociais Você tem aqui acesso ao Orkut, ao Facebook, ao Twitter, tudo o que você precisar de redes sociais Voltando um pouco O Music Hub é para você ter acesso a todas as suas músicas de uma forma mais organizada Os álbuns, as faixas e mais novidades sobre música Reader's Hub é para quem quer ler livros dentro do Galaxy S Você pode aqui comprar livros e fazer a sua leitura digital E o Game Hub é obviamente o hub onde você vai encontrar os seus games Onde eles vão ficar centralizados no Galaxy S2 Depois voltamos com um pouco mais de fotos e informações sobre o celular